Luta, roubou do Valber, faz do Baiano, a Tirson, levou para a esquerda um chute! Gol do Flamengo! A Tirson número 6! Um chute longo do craque do campeonato! E fora a bomba, ela não acompanha, agora toca na trave e vai para o fundo do gol! A Tirson, décimo gol dele no campeonato estadual! A comemoração para balançar a torcida do Flamengo no Maracanã! A Tirson, um Flamengo, zero! Foi a nona falta do Amaral no jogo. O Leandro Machado, já que se tocou nele, ele está fora, inclusive não pode ficar do banco de reserva, está com problemas renais. Vai para fazer a cobrança lá o Fábio Baiano. Atenção, olha a cobrança do Fábio! Fábio, gol do Flamengo! Fábio Baiano! Fábio Baiano! Cobrando falta! Olha o efeito que faz essa bola! Ela não acompanha! Ela vai no ângulo esquerdo para balançar a rede do Vasco! Outra vez para você, é o segundo do Flamengo, para levantar a torcida como lembra, para um aplauso de Carlinhos, para deixar o Flamengo, podendo perder até por um gol de diferença no próximo sábado, para levantar o título estadual da temporada. Fábio Baiano, terceiro gol do Flamengo, e a torcida do Flamengo grita ao vivo no Fantástico Direto de Paris. Maurinho, veja o levantamento para o Lúcio, tocou de cabeça, olha o Neto, gol do Flamengo! Mão de Beto, número 15! Levantar a descida e Maurinho, Lúcio prepara a jogada, Beto festa, e de cabeça, luta para o fundo do gol, estabelecendo a goleada no Maracanã! 46 minutos, Beto, Beto, 3 para o Flamengo, 0 para o Vasco! O Vasco terá que devolver o placar, a vitória, vencer por três gols de diferença! A ficar com o título estadual, o Flamengo poderá até perder por dois de diferença! Beto, terceiro gol dele no campeonato, Casa Grande e Sérgio Noronha disseram a pouco, 2 a 0! Tava de bom tamanho para o Vasco! Tava de bom tamanho para o Flamengo!